Será que uma vez passada, eu estou falando de uma experiência histórica, e nem toda a experiência será assim, é claro, mas quando a gente começa a comparar as experiências que houve, a gente começa a pensar, para além da peculiaridade cultural e histórica daquele país, existem fatores que fazem com que nós pensemos em condição humana, em psiquismo, paralelo, comparado? Porque, eu repito a minha pergunta, as experiências históricas trouxeram para nós, nas experiências do socialismo real, em alguns países, uma pobreza mais digna, a população tinha muita dificuldade de acesso a víveres, e claro que isso diz respeito ao horror que o capitalismo, o bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, ao horror que esse bloco impingiu a cortina de ferro, não deixando participar das trocas mundiais do mercado mundial.